Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e hoje vamos falar de God of War novamente aqui no canal, meus amigos, é isso aí, porque Corey Barlog, diretor criativo do game, deu uma entrevista para o site Gaming Boat comentando sobre a conexão entre o God of War atual e o seu antecessor aí, o God of War 3. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de avisar que esse vídeo poderá ter spoilers, então se você que está aí assistindo agora não jogou o game e quer se resguardar dos acontecimentos do game aí, guarda esse vídeo aí, coloque ele nos favoritos, entendeu? Guarda o link em algum lugar e assiste ele depois que você jogar o game, beleza? E não se esqueça de deixar aquele curtir maroto aí no nosso vídeo, isso nos ajuda demais, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações aí para vocês serem avisados dos próximos vídeos, compartilhem esse vídeo e nosso canal nas suas redes sociais e acessem também o nosso site que está com fluxo constante de notícias lá todos os dias e teremos uma novidade deliciosa no site em breve, meus amigos, fiquem ligados lá também, porque logo vocês saberão. Então vamos lá, meus amigos, todos vocês aí que jogaram God of War sabem muito bem que o enredo desse novo game não explorou basicamente nada da conexão dele com o God of War 3. Se vocês bem se lembram, o Kratos ele empala a si próprio com a espada do Olimpo, né, enquanto a Atena está lá de olho nele, vendo ele sangrar até a morte, sobem os créditos e após essa parte dos créditos aí a gente volta para aquela mesma cena e o Kratos já não está lá mais, né? A gente só vê aquele rastro de sangue assim no chão que vai até o penhasco e depois disso a gente não sabe absolutamente nada do que aconteceu. Pelo que eu me lembro do novo God of War, o Kratos ele comenta brevemente sobre essa jornada dele do God of War 3 até a Escandinávia, né, que foi basicamente o fundo do poço para o personagem, né, onde ele começou a ver o quão errado ele foi em fazer tudo aquilo, começou a se arrepender e tudo mais e estava sozinho naquele mundo, né, até o momento que ele encontra a sua esposa, né, que é a Faye, que é mencionada aí no novo God of War, que ela já está morta logo no início do game ali, então a gente não sabe basicamente nada dela também. A gente vai descobrir um pouco mais pra frente quem ela é na verdade e ficou por aí mesmo, cara, não foi mencionado mais nada a respeito do God of War 3, né, o que que o Kratos fez, como ele chegou ali na Escandinávia, como ele se curou, nada disso foi respondido no novo God of War. Aí o Corey Barlog deu uma entrevista pro site Gaming Boat comentando esse aspecto, né, do porquê que ele não explorou isso nesse novo jogo agora. Ele diz, né, que ele acha essa conexão super relevante pro game, claro, a gente tem que entender realmente o que que aconteceu, é uma das perguntas que permeiam muito o mundo dos jogos aí, os fãs de God of War, como o Kratos chegou até ali, entendeu, e como ele se curou. E é legal que ele traz essa perspectiva, né, pra um lado mais humano, ele não queria simplesmente fazer um flashback, ele cortar o enredo no meio, fazer um flashback, voltar lá atrás e falar tipo, ó, Kratos, aconteceu isso, isso e isso e tal, não. A história do novo God of War é do Kratos e do Atreus, entendeu, Kratos aprendendo a ser pai e entendendo como ele pode ser melhor ali com o filho dele, enquanto o filho dele o ensina a ser humano novamente, né, que foi até o slogan do game antes mesmo dele ser lançado, e é bem isso mesmo, é bem legal. E o Kratos fala sobre essa relação de quando nós queremos compartilhar coisas com outras pessoas, né, nós nos resguardamos um pouco, né, principalmente quando é uma história ruim, alguma coisa que a gente se sente um pouco desconfortável de falar, que é o caso do Kratos, né, porque ele fez muita coisa ruim ali na trilologia original, né, porque ele ferrou com a Grécia, matando todos os deuses, mas se arrependeu disso depois e chegou no fundo do poço. Aí com a morte da esposa dele no novo God of War, realmente seria muito complicado ele chegar a falar disso com o Atreus ali, entendeu, contar o que aconteceu nessa jornada dele desde o God of War 3 até o novo God of War. E a gente vê que ele tem esse problema no game, né, tanto é que a relação dos dois vai se desenvolvendo e ele vai se soltando até o momento que ele revela pro Atreus que ele é um deus, e somente um pouco mais pra frente ele revela um pouco mais, falando que ele matou o próprio pai dele, entendeu, e fica por aí novamente. Então é aquela questão do Kratos sentir que a relação dele com o filho dele tá madura o suficiente pra que ele possa contar tudo aquilo que aconteceu. E além dessa questão de desenvolver a relação pra poder criar uma maior confiança pra ele contar sobre os erros dele do passado pro filho, que a gente vê que ele tem dificuldade no game, o Corey comenta uma coisa nessa entrevista que pra mim, quando li, realmente me fez pensar e me deixou mais instigado a saber agora o que aconteceu entre o God of War 3 e o novo God of War, porque agora a gente sabe de fato quem é a Faye, né, quem que é a esposa do Kratos, porque a gente sabe que ela tá morta ali logo no início do game, e que a jornada dele do Atreus é uma jornada pessoal, então agora que nós temos conhecimento de quem ela é de verdade, eu pelo menos, cara, tô muito curioso pra poder saber como ela, sendo quem é, encontrou o Kratos, cara, em que momento dessa jornada ela o encontrou, como foi isso. E o Corey ainda complementa falando que esse período entre o God of War 3 e o novo God of War, ele é bem extenso, tem muitas histórias ali pra serem contadas, não é simplesmente mostrar como o Kratos foi curado, como ele chegou ao fundo do poço e logo depois ele conheceu a Faye, não. Toda essa jornada entre os dois games ali, ele diz que tem muitas histórias ali que valem a pena ser contadas e que ele quer contar. Então com base nisso, cara, nem preciso falar que o God of War vai ter uma sequência, porque o jogo vendeu absurdamente, fez um sucesso absurdo, o jogo é muito bom e o final dele, obviamente, deixa lacunas aí a serem preenchidas numa sequência. Então ele pretende explorar isso melhor, né, essa conexão entre o 3 e o novo aí na sequência. E realmente faz até sentido pelo nível que a relação do Kratos e do Atreus tá ali no final do game, porque a gente acompanha a evolução dessa relação durante todo o game. E ali no final a gente já viu uma proximidade maior entre os dois, então a gente pode pensar que o Kratos vai estar mais à vontade na sequência pra poder comentar mais sobre o que aconteceu no passado dele, entendeu? Já que o Atreus sabe um pouco da verdade, né? Ele sabe que o Kratos é um deus, ele sabe que o Kratos matou o pai dele. E isso com certeza deve estar gerando muitas dúvidas na cabeça do próprio Atreus pra ele poder perguntar no próximo game por que ele matou o pai dele. O que aconteceu pra ele chegar nesse ponto? O que aconteceu na Grécia que ele saiu de lá e foi pra Escandinávia, entendeu? Então, nossa, vai ser muito legal ver isso, vai ser muito bacana. Eu tô bastante ansioso pelo próximo jogo, entendeu? O próprio diretor de arte de ambiente já comentou aí uma outra notícia que vocês podem conferir até no nosso site aí, que não tem nenhuma sequência confirmada ainda, mas obviamente terá. E que eles pretendem fazê-la muito maior, muito mais épica e muito mais longa, cara. Vai ser foda demais isso. Bom, meus amigos, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu queria trazer muito essa questão do God of War 3, né? Dessa conexão entre os dois jogos aí que o Gore Barlog falou, porque vale muito a pena a gente comentar e refletir sobre isso. Eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam do novo game, se vocês acharam acertada essa ideia de deixar pra contar sobre essa conexão um pouco depois. Por conta desse desenvolvimento da relação, né? Eu achei bem legal eles terem optado por fazer isso num próximo jogo pra poder manter o foco na relação dos dois ali, deixar ela se construir pro Kratos depois ficar à vontade, ou melhor, mais à vontade pra poder falar. Deixa o seu like aí embaixo pra poder dar uma ajuda marota aí nos nossos vídeos, isso nos ajuda demais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos e acesse o nosso site. Um beijo, gostoso, seu 12 molhado da poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho